E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Aqui eu vou mostrar pra vocês como que funciona a grafação, como que eu ensino pra vocês. Esse aqui é meu tripé, eu paguei 20 reais nesse escamelô. Então, é super baratinho, muito útil. Eu forrei aqui com EVA pra não machucar o celular. Coloco a minha câmera, esse aqui é meu J7, mas não é mais o que eu uso. Eu agora uso o A31, mas os primeiros vídeos eu gravei no J7. Aqui é a capinha do meu J7, onde ele fica. Eu deixo meu celular aqui, com o gráfico aberto. E daí aqui eu vou ver no gráfico. E aqui eu vou filmando pra vocês ao mesmo tempo. Por isso que às vezes eu acabo me confundindo, porque enquanto eu tô com a minha mão aqui trabalhando, eu estou olhando o gráfico aqui do lado. Aqui fica uma tampinha. Isso aqui é uma tampinha de maionese. Eu coloquei aqui as duas cores que eu tô utilizando, pra não ocupar muito espaço, senão fica difícil trabalhar. No máximo duas tampinhas, mas se dá pra usar uma, eu uso uma só. Por isso que tá com as duas bolinhas misturadas aqui, pra poder ensinar pra vocês. Aqui tá o cachorrinho que eu tô ensinando. E a câmera está ligada aqui pra vocês verem como que funciona. Então, tudo que eu fazer aqui com a minha mão em frente à câmera, vocês vão estar vendo aqui na mesma posição. Ou seja, nessa posição com a câmera, nessa posição aqui, e minha mão na frente, a minha direita sempre será a direita de vocês. Então, fica muito mais fácil pra vocês estarem acompanhando. Aqui tá o meu palito e o meu alicatinho. Eu gosto de usar alicate de cutícula porque fica mais fácil pra arrematar, não aparece as pontas. Ali tá os meus potes. Eu uso o pote de requeijão pra guardar as bolinhas. Aqui tem um pote que eu coloco atrás aqui pra deixar reto o meu EVA. Esse aqui é um EVA bege, porque ele é reforma tipo uma paredinha e não dá pra ver atrás da minha mesa. Então, eu vou ver apenas o EVA quando eu estiver gravando pra não atrapalhar vocês. Então, esse é um pouco do meu cantinho. Esse é o cenário do meu trabalho. Então, pra quem tem curiosidade ou gostaria de saber como fazer pra iniciar algum vídeo, porque eu vejo muitas pessoas interessadas em começar um canal e não sabem como começar a gravar, o que ter. Esse é o meu estúdio, digamos assim. Um tripézinho de 20 reais. Comecei com um celularzinho básico, um J7. Eu coloco um celular, agora no caso eu uso o J7 aqui, mas antigamente usava o Motorola do meu esposo pra olhar os gráficos. Vocês também podem estar imprimindo e colocando uma impressão aqui do ladinho pra vocês verem o gráfico. Ou passo a passo, não sei. Como vocês vão estar ensinando. Mas esse é o meu cenário. Uma tampinha aqui fica mais fácil pra estar ensinando e é assim. Então, esse é o meu cenário. O link logo vou estar soltando pra vocês. E é isso aí. Pra quem tinha curiosidade de como é o meu ambiente de trabalho, o meu estúdio, eu apresento aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se querem mais vídeos assim, desse jeito, mostrando o meu trabalho, comente aí embaixo. E até mais. Tchau! 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 Tchau!